o salve salve galera que quem fala é o que é isso do canal que se calma games seja bem-vindo ao nosso canal quem não for inscrito puder se inscrever deixar aquele joinha muito obrigado e hoje vamos trazer para vocês mais um super jogo aí pela semifinal Europa League entre Master United e Sevilha o futebol é uma festa e estamos vivendo e também, por que não, disfrutando estamos no estadio Cícero Pompeu de Toledo, ou melhor dito, como todo mundo conhece o mítico estadio Morumbi suena o silbato, já me vimos, sentimos, disfrutamos, estão jogando o partido Manchester United frente a Sevilla linda corrida com o balão, a ver o que faz agora recupera a pelota não conseguem chegar ao área e perdem o balão esses ataques lentos e previsíveis o único que fazem é favorecer a defesa rival Lindelof Maguire Matic Bruno Fernandes Rásford Gol 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 Todavia se segue movendo o arco que potente disparo Ele pegou com uma massa a pelota saiu disparada nada que fazer para o arquero Manchester United sorprende desde o arranque Salieron a comercia al rival pero tranquilos que todavía queda mucho por jugar Reguilon Oliver Torres Pogba la tira hacia adelante Forzaron saque desde arriba Bruno Fernandes Bruno Fernandes Impresionante disparo Rá A presión na mitad da cancha foi clave para forzar o erroro E tem que fazer uma missão especial para esse contra-ataque. Foi perfeito. Isso está 2 a 0. E por agora, não há reação do rival. São muito superiores nesse período do partido. Se aprovechan esse momento, podem seguir lastimando ao rival. Matic corta o avanço, muito atento. Abre muito bem a defesa com esse passe. Rashford dispara no arco. Outro gol, hein? Oh! Uma mais, Ivan. E isso é uma festa de gols. Tão rapidinho, não há cabeça que aguante. Tem que fazer uma pressão enorme para o rival. Tem que fazer uma pressão enorme para o rival. A pelota quedou na deriva. Ninguém a pegou. Ele aparece para empurrar ela e mandar ela ao fundo do arco. Magnífico, estupendo, brilhante. Perfeito o que ele fez. Seguiu atento a jogada e madrugou a todos. Outro gol, o resultado parcial é 3 a 0. Estes últimos minutos han sido arrolladores. E não parece que vayan a sacar o pé do acelerador. Allí está quedándose com a pelota. E não parece que vayan para o pé do acelerador. Ele pegou! Marciane, Bruno Fernandes Si, 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 gol, gol, gol Si, 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 gol, gol, gol 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 Marcando outro gol En apenas uns minutos Isto compromete muito ao rival É verdade, marcou o gol Não vamos arrastrarle méritos Mas de que maneira o ajudaram, não? Apareceu no lugar justo No momento indicado E foi estupenda a habilidade do companheiro Le marcou o passe E se la deu ao pie Golazo Bueno, isto já é uma parisa descomunal Tremenda goleada Son muito superiores neste tramo do partido Se aprovechan este momento Podem seguir lastimando ao rival Trava, lucha e gana O balão Marcial é quem se la leva Marcial La juega profunda La mete Se anticipa E la leja del área Le dá de aí E o Sevilha está levando A gente é de que pode, né? Pressão total De mais que é na noite Quarta a zero Ele não para Do Está em cima E o Sevilha O que é somente? Está matado Este time aí Rechaza Rechaza o balão Para sair do lavo La tira larga Cerca do área Es falta Busca o delantero A ver se o encontra A ver se o encontra Goodell Rushford Goodell Goodell La abre con un passe Pita o árbitro Falta clara Tiro livre Pita o árbitro Pogba decide abrir ela por a direita. Se vem com tudo. Se a saca de cima. Abre o setor esquerdo. Buen passe. Bruno Fernandes busca os delanteros com um pelotinho. Não pode ser. Le cortan justo o ataque. É difícil ganhar a este jogador. En el corpo a corpo. Pero seguro que vai ter revancha. Buen despeje. Estuvo rápido e atento. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. La juega por a direita. Saca o remate. Impecable atajada. Já sabemos que le pega durísimo. Pero isto non se gana a base de cañonazos. Hay que meter a pelota entre os tres palos. La saca fuerte allá arriba. É un passe que rompe la defensa. Lindo espacio encontró por ese lateral. Upa. Aguanten. Corazones aguanten. Tremendo. Kita en el área. Matic. Quando o árbitro marca o final de estes primeiros 45 minutos. O partido está apasionante. Nos vamos ao descanso. Manchester United. A redondeado na primeira mitad. Casi perfeita. O rendimento parejo. Sólido. En todas as linhas. Estou vieron certero de cara ao gol. E compenetrado para cuidar o arco. O técnico deve estar moi satisfecho. Con esta terrible goleada. Non sei como van a salir a jugar a segunda parte. Para os rezagados. Non se preocupen. Isto recién ranuda. Non se perdieron nada. Rashford. Gran pase a través de la defensa. Intenta un pase al vacío. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Aprovecha la posibilidad. Fue buena la corrida para buscar esa pelota. Perfectamente habilitado. Abre a defensa con un pase. Que impacto. Quiere sorprender con el córner corto. Epa. Con todo abajo. Acaba de salvar a su equipo. Se la saca de encima. Lindelof. Non lo deixan ni respirar. Unha marca pegajosa. De sus pies nació la jugada de gol. Así que agora están tomando máis recaudos. Fue bueno o intento de meterse al área. Pero se la cortaron justito. El balón que se va por el fondo. Abraza que te meta. Es un pase que rompe la defensa. Que bien cortó ese pase. Y le pega el arco. Gol, 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 gol. Gol. Ahí está el autor del gol. Bueno, tranquilos muchachos. Un poco de piedad porque los están liquidando. Es difícil analizar el juego cuando el partido ya está desnaturalizado. Demasiado abultada a diferença. Perder assim é duríssimo. É um resultado que pode calar hondo em todo o equipe. Já se pode dizer. Acho que o partido está recontra liquidado. Tinha o objetivo principal quase assegurado. É provavelmente que já não quer arriesgar mais. Quedou por delante do último homem. É fora de jogo. Sevilla vai realizar uma modificação. Um par de pernas frescas. O técnico decidiu colocar um jogador rápido com a pelota. Quizás para romper a defesa por os costados ou para aprovechar alguma contra. Reguilón abre muito bem a defesa com este passe. Que bem se desmarcou por fora. Mete o corpo. Trava e gana. Se queda com a pelota. E se animou a encarar. Decir que estava justo, bem plantado, bem ubicado o defensor para cortar o ataque. Zuzo! Lindelof. La tira lejos de su campo. Dominando a pelota está Martial. No pode hacer pie. Falta. Tiro libre. Nada que discutir. Fue dura a entrada. Se gana a amarilla. Marcial. La joga profunda. Que pena. No foi mal a ideia, eh. Pero não chegou a nadie. Eu acho que o problema foi que anunciou demasiado esse passe. A defesa antecipou a jogada com muita facilidade. É. Llega justo para rechazar. Aí vai. Oportunidade de gol. Já quase estava festejando o sexto gol. Este equipo, Rodo, está deixando muitos espacios. E está permitindo ao rival provar. Atenção que já pegou. Transqu habe. Pega de contraste arroaster. Le pega desde aí. Cerca do paro izquierdo. Pasou muito pequente. Se desmarcou bem. Encontrou a posição. Pero simplesmente não pude definir. Zuzo, boa chance para a contra Intenta um passe ao vazio Tremendo corte, impecável, era perigoso Infracción, falta, tiro libre Balón largo por arriba Que salida en falso, por favor Abre la defensa con un passe entre líneas Lo toca así, es falta Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente Ay, 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 se acaba de salvar, eh Ya estaba amonestado El árbitro le dice, basta, es la última Está jugando con fuego Una más y se va a los vestuarios El árbitro para la jugada Y cobra posición adelantada Goodell La juega bien hacia adelante Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil, muchachos Greenwood intenta penetrar en velocidad Vázquez, abre muy bien la defensa con este pase Grand passe a través de la defensa Le pegó nada más Palo, palo, palo Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, gol, enorme definición Viva o futebol! Impressionante a forma que terminou empurrando a pelota, aprovechando esse erro. A defesa marcou mal e o arquero deu um rebote inoportuno. Uma cadena de errores que termina costando o caro. Descontaram, mas se querem empatar, vão ter que fazer um esforço supremo, amigos. A joga profunda! É um passe que rompe a defesa. Suena o silbato do juiz, isto se termina!